Aí galera, charada para o ano que vem, aqui são os machinhos, alguns filhotinhos que eu passei para cá hoje. Tem um time bom de adulto aí, misturado com os filhotes. O pombol aqui é bem menor do que o outro lá da chácara, mas... Vamos ver o que vai dar, temporada promete aí. Aqui já é o pombol só de filhotes, só tem filhete aqui. Tem mais aqui do lado. Aqui agora já é outro pombol. Aqui agora tem uma fêmea adulta aqui e uma fêmea filhota. Talvez vai ter algum macho ainda que tem que estar separando. De acordo, a gente vai separando eles. Tem pombol para todo lado lá esse ano. Esse ano eu errei a mão que tirei muitos filhotes para poder sobrar para o ano que vem e formar pombada de novo. Agora aqui nós vamos para um outro pombol que agora, que é só de... Aqui só tem fêmea. Aqui só tem umas fêmeas reprodutoras. Outras estão lá na casa do Fernandinho. Essa primeira aqui é a Rodofte famosa. Essa pomba que todo mundo está querendo. Queria outra Rodofte. A Rodofte. A Rodofte. A Rodofte. Aqui. Essa do meio aí e a outra. Essa que voou aqui agora. Essa é a Rodofte. A Rodofte direita. E aqui agora nós vamos para o outro pombol que é o pombol de macho. E tem mais uma meia dúzia de filhotes ali que está acabando também. Hoje foi dia de dar geral, dar uma limpada, separar os pombos. Tem muita coisa boa aqui. Tem pomba aqui que não é meu, que eu trouxe para o Flavinho aqui. É aquele azulzinho ali. E esse azul que está comendo aí. Lá está o restinho de filhotes desse ano. Não tem mais não. Graças a Deus, acabou. O tempo ruim. Essa época de choque é muito ruim. E aqui está o pombol. Os pombos chegam dali. Aqui eu vou melhorar também essa entrada, fazer uma outra diferente. Tá bom?